Dança Dança Lama minha voz E vamos com credação Lama minha voz Que as pernas podem chatear Que noite, que lua tão linda Lama minha voz Dança Lama minha voz Com ti Temer Tem mais Vem, dias prazer Sorrir Dança Lama minha voz E vamos com Lama minha voz E vamos progredançar Tem o colar do meu amor Que as pedias pode deixar Oh baby, fica, oh baby Deixa, oh baby Oh baby, fica, oh baby Deixa, oh baby Tem o colar do meu amor E vamos progredançar Tem o colar do meu amor Que as pedias pode deixar O lábame, dançam a mim O lábame, dançam a mim O lábame, dançam a mim Tem o colar do meu amor E vamos progredançar Tem o colar do meu amor 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 E vamos progredançar Tem o colar do meu amor Tem o colar do meu amor Tem o colar do meu amor